Oi pessoal, sou Ana Prestes. Essa semana aqui no De Olho no Mundo, eu quero destacar alguns fatos que chamaram a atenção na cena internacional. Um deles foi o secretário-geral da OTAN, que em um pronunciamento informou que o Brasil não pode ser membro pleno da organização. Isso já era de amplo conhecimento de diplomatas, pessoas que estão envolvidas, jornalistas no meio internacional, e mostra como as resoluções, os acordos feitos por Bolsonaro na sua visita a Trump no mês de março de 2019, são acordos muito frágeis e acordos que não se assentam na realidade mundial. Nós sabemos, por exemplo, que a Colômbia foi incorporada como membro observador ou membro acessório da OTAN. O mesmo aconteceria com o Brasil. Então, quando Trump prometeu ao Brasil na reunião bilateral que teve com Bolsonaro que trabalharia para que o Brasil se tornasse membro pleno da OTAN, muitos de nós que acompanhamos a cena internacional sabíamos que aquilo era uma bravata. E é interessante porque o Brasil, ele fez concessões nesse sentido. O Brasil, ele abriu mão de um tratamento diferenciado no âmbito da OMC. É um tratamento que é dado para países de desenvolvimento, a mesma coisa para a Índia, para a própria China, que inclusive depois que o Brasil anunciou que estava abrindo mão do seu tratamento diferenciado, disseram nós não vamos abrir mão do nosso tratamento diferenciado, porque isso se dá no escopo da Organização Mundial do Comércio e que é muito justo que países em diferentes fases de desenvolvimento tenham tratamentos diferenciados. Então, o Brasil, ele abriu mão desse tratamento em troca, digamos assim, de algumas promessas de Trump. Uma era sobre a própria OTAN e que o Brasil poderia se tornar um membro pleno da OTAN, que foi desmentida essa semana pelo secretário-geral da organização. E a outra também é a entrada do Brasil na OCDE, outra organização multilateral internacional que o Brasil pleiteia a entrada. Nós tivemos essa semana uma reunião do Conselho de Representantes da OCDE em que a delegação dos Estados Unidos não mencionou em nenhum momento a entrada de novos membros e não mencionou, obviamente, então, a entrada, a possível entrada do Brasil. Essa reunião do Conselho de Representantes, ela antecede uma reunião de ministros da entidade, que acontece agora nos dias 23 e 24 de maio. Essa reunião prepara a pauta da reunião dos ministros e não está na pauta da reunião dos ministros, portanto, a entrada de novos membros. É bom saber também que para que o Brasil comece o processo de ingresso na OCDE precisa receber um convite da organização. Esse convite também nunca chegou. E há outros países também na fila, como a própria Argentina, a nossa vizinha. Outros países, como Bulgaria, Romênia e outros, que são numa certa fila, digamos assim, para a entrada na OCDE. Ainda sobre Estados Unidos, Bolsonaro também cancelou a ida a Nova York, como vários de nós estávamos acompanhando, desde as primeiras reações do prefeito Bill Blasio, como outros senadores parlamentares democratas. Então, ele remanejou, primeiramente falou que não ia mais a Nova York, não ia mais aos Estados Unidos, depois agora estão montando uma agenda no Texas. O Texas, ele é conhecido como um dos estados de maioria conservadora, de maioria dos republicanos, apesar de Texas hoje ser dirigido, apesar de Texas não, Dallas ter como prefeito um democrata. Mas Bolsonaro estava fazendo esse discurso de que não seria bem recebido em Nova York, mas não será muito bem recebido em Dallas, no Texas. Agora, o que é importante, o que é fundamental? Que agenda ele tem? Que agenda ele teria em Nova York? O que agenda ele terá no Texas? Será que essa agenda montada no Texas não é uma agenda revanchista, no sentido de vocês não me querem, mas a Nova York, vocês não me querem, mas... Ou seja, com pouco conteúdo, isso estava também presente na reunião bilateral, em que o Brasil fez muitas concessões, abriu visto para a entrada dos norte-americanos no Brasil, sem reciprocidade. Então, vai se demonstrando como muito frágil essa reunião bilateral que o Brasil teve lá entre Bolsonaro e Trump nos Estados Unidos. Um outro tema que eu queria rapidamente mencionar e que, na verdade, se vincula com esse, porque qual é o interesse que os Estados Unidos têm hoje com relação ao governo brasileiro? o maior interesse? É o conflito que está sendo alimentado pelos americanos na região da Venezuela, ou na Venezuela, e o que precisam do Brasil como apoio. Brasil, o maior país da América do Sul, Brasil que tem possibilidade de dar apoios, inclusive logísticos, para uma possível intervenção militar na Venezuela, que não está no horizonte próximo, mas que também não está fora das palavras, ou dos discursos, ou dos pronunciamentos. Nesse sentido, rapidamente, após sair, inclusive, a matéria no valor, sobre o conceito de representantes, sobre a OCDE, que os Estados Unidos não promoveram o Brasil como possível novo membro, ontem, Trump anunciou que o Brasil terá um tratamento especial para além da OTAN, será um parceiro prioritário especial, que é uma designação que é dada a alguns Estados, isso também com o Egito, com a Argentina, eles também têm esse tratamento. Ou seja, no sentido de fazer também um afago ao Brasil, porque repercutiu bastante na imprensa brasileira e também na imprensa internacional, esse step back, ou essa percepção de um step back com relação à entrada na OCDE, com relação à entrada na OTAN. E isso está muito relacionado com a questão da Venezuela, está muito relacionado com a necessidade que os Estados Unidos têm de um apoio específico, utilitário, na questão da Venezuela. Sobre esse tema, Venezuela, chama bastante atenção também a última reunião do Grupo de Lima no dia 3 de maio, uma sexta-feira passada, em que houve uma mudança de tom do Grupo de Lima com relação à Cuba, no sentido de precisamos de Cuba, chamamos Cuba para o debate, chamamos Cuba para o diálogo. Curiosamente, essa foi uma reunião em que não esteve Ernesto Araújo, não esteve nosso vice-presidente, não esteve ninguém de mais alto nível do nosso governo, foi um representante brasileiro à reunião. Mas essa é uma mudança importante e é algo que eu queria compartilhar com vocês. Isso demonstra também uma capacidade, até de Cuba mesmo, de fazer diplomacia, de fazer diálogo, de promover uma construção coletiva sempre para as soluções dos problemas no continente. Então, essa mudança de tom do Grupo de Lima tem a ver com um diálogo que Cuba tem, por exemplo, com o Canadá. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, esteve muito recentemente em Havana, em conversações com o presidente Dias Canel, levando a sua solidariedade com relação à ativação por parte dos Estados Unidos do título 3 da lei Helms-Burtham, que vai judicializar propriedades cubanas nos tribunais dos Estados Unidos. Então, o Canadá fez esse gesto de solidariedade à Cuba. Com certeza, Cuba, que mantém relações diplomáticas com vários países do mundo, se não com todos os países do mundo, e constrói isso de uma forma muito bonita, inclusive com solidariedade humana, nos programas de auxílio das áreas da saúde, na área de assistência social, na área de educação. E esse reconhecimento, por parte do Canadá, por parte do Peru, inclusive nós tivemos informações, enquanto investiguei, de alguns pronunciamentos da chancelaria peruana, de que colocar Cuba como adversário na busca de uma solução para a situação da Venezuela não é algo inteligente. Então, isso demonstra também um certo movimento errático do próprio grupo de Lima, que às vezes tem um tom mais agressivo, às vezes recua, vai muito ao sabor do vento, mas nós esperamos, sinceramente, que esse tipo de postura favoreça uma ampliação do debate, uma ampliação do diálogo, para que a saída para a crise da Venezuela, em grande parte imposta pelos Estados Unidos e as suas sanções, que têm levado pessoas, inclusive, à morte, sanções econômicas que estão sendo ali colocadas, que isso seja rapidamente solucionado. O posicionamento do grupo de Lima, no entanto, não impede que os Estados Unidos continuem agredindo a ilha de Cuba. Essa semana, um senador dos Estados Unidos apresentou a ideia, ainda não aprovada, mas de que, possivelmente, no próximo período, seja feito um bloqueio naval à ilha, impedindo que cheguem, inclusive, navios de petróleo, navios de várias origens e que são essenciais para a sobrevivência humana, para a sobrevivência econômica, para a sobrevivência como um país. Então, é isso. Fiquem à vontade para comentar, sugerir, questionar, criticar aqui no nosso canal e, se quiserem, também, que a gente comente algum tema em específico. Nossa ideia é voltar toda semana. Obrigada pela participação e pela audiência.